E eu vou jogar Friday Night Funk no Roblox Bom, eu já tô aqui no jogo, né? Bom, agora a gente vai ter que ir no palco pra iniciar a música Eu vou vir naquele palco ali Pra iniciar a música Vou vir aqui no jogador 2 e uma pessoa já viu Eu vou pôr do Rainbow Friends É aqui, olha Pronto, fizemos que o Rainbow Friends Eu gosto muito do mapa Ash Hills Toda hora eu jogo no mapa Ash Hills Eu simplesmente adoro o mapa Ash Hills Gente, literalmente Bom, um carinha com um skin de nome entrou ali Agora silêncio pra poder escutar a música, né? 3, 2, 1, go Vai começar Agora, olha, gente, começou Tô na frente Só foi eu falar Tô na frente Tô na frente Tô na frente Não é a coisa mais fácil do mundo Mas também, gente, não é a coisa mais difícil Tô na frente Tô na frente Tô na frente Abertura Abertura Tô muito na frente Não muito, mas tô na frente Abertura 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 Boa, a última A gente ganhou Então Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal E ativar o sininho Pra você receber todas as notificações e vídeos novos no canal E também tutoriais Como por exemplo, de Robux grátis Que eu já até postei no meu canal Mas então, esse foi o vídeo e fui